Oi, amores, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E desde já, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão toda a novidade que eu trago por aqui. Temos vídeos novos por aqui toda semana e eu sempre trago alguma diquinha, algum produto que eu usei e gostei muito. Então eu tenho certeza que você vai gostar muito daqui. E no vídeo de hoje eu vou falar de um produtinho que já estou testando há algum tempo e estou gostando muito, que é esse daqui, que é o Cicatrifios com vitamina C da Inoar. Então hoje eu vou falar tudo que eu estou achando desse produtinho tão maravilhoso e eu espero muito que vocês gostem. Ele é um levin pessoal, né? Então é maravilhoso para quem gosta de usar com secador, chapinha. Então é sempre bom a gente estar protegendo os nossos fios quando vai ter alguma agressão, né? Como a chapinha ou até mesmo o secador. E eu super estou amando esse produtinho. Só tem um defeitinho, depois eu vou falar para vocês qual é um defeitinho para mim, né? Mas pode ser que para alguma pessoa acabou gostando. É que comigo não me agradou tanto, mas daqui a pouquinho eu falo para vocês qual foi o defeitinho que eu achei. Só que eu achei que ele deixa o meu cabelo assim super gostoso no toque, ele facilita na hora da escovação. Então esse ponto para mim foi super importante. Então por isso que eu estou gostando tanto dele. Eu vou deixar vocês com o passo a passo de como eu aplico ele nos meus cabelos e eu já volto para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse produto. Então, gente, eu vou passar ele agora por todo o meu cabelo, tá? Ele é assim, ó, nesse tamanhinho ele tem 50 gramas, mas só um pouquinho do produto já é suficiente. Ó, ele é assim, deixa eu colocar um pouquinho aqui na minha mão. Ó, ele é super levinho realmente. A única coisa, gente, que eu não gostei muito, que assim, é um ponto que para mim me faria não querer usar mais esse produto, é o cheiro. O cheirinho dele realmente não me agradou em nada, não me agradou mesmo. É um cheirinho assim de remédio, sabe? Que eu particularmente não gostei. Não gostei mesmo. Geralmente produto que eu uso no meu cabelo, eu gosto de colocar assim, gente, um cheirinho bem gostoso, sabe? No cabelo. Eu geralmente gosto de produtos que o meu cabelo fique bem, bem cheiroso. E nesse caso, não ficou um cheirinho que me agradou muito. Então, como que eu vou fazer, né? Eu vou utilizar ele, vou secar todo o meu cabelo e depois eu passo algum finalizador com um cheirinho que eu goste mais, né? Para me agradar mais. Porque assim, o produto em si é maravilhoso, eu amo. Ele realmente deixa o meu cabelo super recuperado, deixa o meu cabelo lindo, realmente faz um efeito muito bom no cabelo, deixa ele macio. Só que o cheirinho é uma coisa que realmente me incomodou muito nessa linha. É um cheirinho que eu não gostei, né? Até se alguém gostou do cheirinho, comenta aqui para mim, porque eu, gente, infelizmente não gostei nada do cheirinho realmente dessa linha. Mas como ele dá um tratamento muito bom, que eu realmente gostei no meu cabelo, eu acabo utilizando ele sim, só que depois eu passo um olhinho mais cheirosinho, com alguma linha que eu goste muito, só para deixar um cheirinho mesmo mais gostoso no meu cabelo. Então já terminei aqui de passar, eu passo bem pouquinho, como vocês viram, e agora eu vou secar os meus cabelos e eu já volto aqui para mostrar o resultado final para vocês. Como vocês viram, pessoal, no passo a passo que eu deixei aí para vocês e como eu aplico ele nos meus fios, a única coisinha realmente que me incomodou um pouquinho utilizando ele, que me incomoda toda vez que eu utilizo ele, é o cheirinho. Gente, não me agradou em nada, não gostei mesmo do cheirinho, mas o que eu ia também acentuar aqui para vocês? O cheirinho, ele fica mais forte quando você acaba de passar nos fios molhados. Para mim, não me agradou em nada, porque eu geralmente me agrada mais quando eu passo uma linha que já deixa meu cabelo cheiroso, assim, molhado, né? Quando eu já passo, já sinto aquele cheirinho gostoso. Infelizmente, essa linha, ele não me deu esse cheirinho, assim, tão agradável. Só que depois que vocês secam o cabelo de vocês, passa a escova, passa o secador, ele vai sair um pouquinho o cheirinho. Agora, já não está mais um cheirinho tão desagradável no meu cabelo, está um cheirinho até bem gostosinho, né? Mas na hora que o cabelo está molhado e no próprio assim, embalagem, se vocês forem sentir o cheirinho, não é um cheirinho muito agradável. Só que o produto em si, ele é maravilhoso. E como eu disse para vocês, né? Não tem problema algum, ele cumpre tudo o que promete, deixa o cabelo realmente super gostoso, deixa o cabelo recuperado, ele facilita na hora que eu estou fazendo a escovação. Então, eu só passo assim mesmo um óleozinho depois, para deixar um cheirinho mais gostoso e fica tudo perfeito. Ele pode ser usado tanto em cabelo úmido, né? Molhado, antes de você secar para o secador, como também depois, durante a semana, quando você acorda, quer deixar o cabelo um pouquinho mais alinhado, quando o cabelo fica com um pouquinho de frizz aqui em cima, você passa um pouquinho, bem pouquinho mesmo na mão, espalha e pode passar nos cabelos, que fica super ok também, é super maravilhoso usar dessa forma também. Até que ele promete, né? Que você consegue deixar o seu cabelo alinhado a semana toda, porque você vai passar ele depois, mesmo depois de seco e o seu cabelo vai ficar super com a proteção, né? Que ele dá e também super hidratado. Eu paguei, gente, R$14,90, tá? O precinho ainda está aqui, ó, na caixinha, foi R$14,90. Eu achei um preço, assim, maravilhoso, super ok, porque o produto realmente é muito bom e o preço está super acessível. Eu já comprei outros produtos bem mais caros, que não dá o efeito que esse dá no cabelo. Pessoal, ó, aqui a embalagem dele, eu vou até mostrar para vocês, ó o que ele faz, né? No cabelo da gente. O nosso cabelo vai estar assim, todo danificado, por causa de muita agressão de chapinha, secador, até mesmo sol, dia a dia, mar, piscina. Então, ele está, assim, super danificado. Quando a gente passa o protetorzinho daí no ar, olha como ele já fica, ele faz uma selagem nos fios. Ele fica super alinhado, gostoso e você já vai perceber o seu cabelo, assim, mais gostoso no toque na primeira vez que vocês forem utilizar. Ele é realmente muito bom. Eu sinto o meu cabelo, gente, muito, muito macio, sabe? Assim, quando você passa a mão no cabelo e ele está gostoso, está um cabelo gostoso de passar a mão. É exatamente assim que eu sinto quando eu uso esse livinho, quando eu lavo os cabelos. E outro fator, pessoal, que foi um dos pontos principais, né? Na hora que eu estava lá, escolhendo algum produtinho para testar e trazer aqui para vocês, é o que ele promete, né? Que ele é sem enxágue, né? Então, você vai usar ele como livinho, realmente, né? E ele não pesa nos fios. Foi a primeira coisa que eu quis pegar para testar, porque eu tenho muita dificuldade, gente, em produto que pesa no meu cabelo. E o meu cabelo, ele tem um defeitinho que ele é muito fino, muito fino e dependendo da linha, dependendo do produto, ele simplesmente não deixa bonito o cabelo. Ele deixa aquele cabelo, sabe? Para baixo, assim, pesado, que não tem movimento. Então, eu tenho muita dificuldade de encontrar um produto que realmente deixe o meu cabelo hidratado, recuperado e não pese. E esse daqui, gente, super me conquistou, porque ele não pesa realmente nos fios. Ó, o meu cabelo, ele está super soltinho, super gostoso, ele está baixinho, ele está um cabelo, ó, super macio. Então, assim, estou apaixonada, realmente. E ele cumpre o que promete, de não deixar o cabelo muito pesado. Então, se você está aí com o seu cabelo muito fragilizado, muito danificado, principalmente agora, nessa época de verão, que a gente vai para a praia, piscina, ou fez alguma química que deixou o cabelo um pouquinho mais fragilizado, ou você realmente usa muita chapinha, muita escova, aquelas escovas secadoras, né? Que a gente, eu amo, gente, eu não consigo viver sem. Só que aquela escova secadora, infelizmente, né? O calor vai muito direto em cima dos fios e acaba danificando um pouquinho. Então, é bom a gente usar esses produtos que recuperam os nossos fios, deixam eles saudáveis de novo. E apenas usando um pouquinho, esse produto aqui vai render muito, muito, gente. Eu coloquei só um pouquinho na minha mão e já foi o suficiente para deixar o meu cabelo super hidratado, super alinhado, gostoso, fácil de desembarassar. Então, é um produto que você vai pagar barato, né? Porque R$14,90 eu acho super barato nesse produto tão bom e você, assim, vai usar por muito tempo. E olha só como ficou, gente, o meu cabelo super soltinho, ó, tá brilhoso, tá realmente recuperado, né? Porque o meu cabelo, eu tinha ido para a praia, piscina e ele estava bem fragilizado, né? E olha que eu cuido super dele. Eu sempre tô testando produtos, sempre tô passando muitas linhas aqui para hidratar ele e não teve jeito. Quando a gente vai na praia, vai na piscina, o cabelo ele sente, ele ficou, né, bem danificado. Eu senti o tanto que ele tinha, estava precisando realmente de algo que fosse recuperá-lo de novo. E essa linha, com toda certeza, eu indico de olhos fechados. Eu amei, já virou meu queridinho. Na próxima viagem já vou carregar na minha necessaire, porque olha essa embalagem, gente, super pequenininha, fácil de carregar na necessaire, fácil de levar para qualquer lugar. E o bom é que você pode reaplicá-lo durante o dia, né? Se você for sentir necessidade, se o cabelo ficar um pouquinho mais ressecado do que o normal, é só passar um pouquinho que o seu cabelo já vai ficar super gostoso no toque de novo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, essa foi a minha diquinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, que é super importante para mim. Se você também já tá utilizando essa linha, me fale o que você achou, como que ela se comportou no seu cabelo, que eu vou amar, sabe? Um super beijo, até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau.